Música Oi gente, tudo bom com vocês? Oi! Estamos aqui reunidos nesta noite, irmãos Para podermos fazer a segunda parte do vídeo Que vocês assistiram na semana passada Eu vou deixar linkado aqui em cima no card E dessa vez tem comigo Helena, como vocês sabem Movozinha Natália Soneca Wallace Soneca dois E, por final, Thiago Quem assistiu meus vlogs de Orlando, sabe quem é Thiago? Onde é que eu tô, Gata? Então, gente Vamos experimentar agora o resto dos doces Que eu vou voltar a trocar de Paris E mais umas coisas que eu adicionei Que eu comprei no Caramel Store E nas lojas americanas e mercados por aqui, tá ok? Sim, vamos começar com o Mic Max Mix Max Mix Max De coco De coco Porque teve uma história lá no mercado Que a mãe gritava Da... Aí era um garotinho capenta E ele comia isso lá Eu achei interessante Aí ela viu a mulher comprando com o bolinho branco Tinha vários sabores Mas eu escolhi o de coco Tinha um quatro sabores É... Morango É... Aquela fruta pretinha que faz ficar inteligente E coco... É... Dá pra dividir, porque isso é grande Tudo que é grande é bom, né gente? Há controvérsias Aqui, vó Ô gente É um bolinho de coco É um bolinho de coco Dá pra dividir, pô pelo amor Tinha crianças aqui Mesmo, ó Cadê crianças? Criancinha Criancinha, criancinha Criancinha É gostoso É gostoso Gosto de quê? Gosto disso Mais ou menos Eu não compraria mais Hummm Eu não amaria É o gosto do... Bolo do cremoso É Não sei o que que é, mas é Mas é bom É bom Não é muito não É um boladinho, né? É um prestígio, né? Uhum É bom Bom É bom Mas não compraria de novo Escolhe uma boladinha Escolhe, Helena Vai Vai Eu falei tia, mas é a tia Vai, vai, vai A tia não escolheu O nome O nome O nome A tia não escolheu esse A tia não escolheu esse É... Galetas de mantequia Petit... 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 Petit tablet Ou bolachas de manteiga Porque eu sou trilingue, meu amigo É Espanhol Bom Então essas bolachinhas aqui Pra mim biscoito Tão 4 Quatro Porque tá escrito bolachas aqui no negócio A gente tem que seguir o que tá escrito macaco Não é mesmo? Biscoito 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 Ajudando pra abrir outro Biscoito Porque... Eu acho que já tem 4 Somos 6, meu amigo É bem preto, né? É porque chocolate é negro É preconceito? É bem chocolate negro mesmo Tá escrito mesmo Chocolate é negro Chocolate Wallace Vovor é o racismo Ele deu tchau Ele não foi assim Vamo ver aqui Vamo ver Vamo ver É muito bom É amargo É amargo É amargo Mas é bom Você come essa parte Eu como essa... Nossa, tem cheiro de piche, cara É bom, né? É amargo É amargo É de café, né? É café? É amargo O desenho O desenho O desenho Eu não comprei Que culpa foi sua vó Mas Thiago, a escola dele, ó Tirana já... Fudeu o rolé Bom, isso aí fica pra... Eu não sei se bota agora o soldado do coelho Vai, Thiago Vai, Thiago Peguei esse aqui Isso aqui foi eu que comprei No caramel store Batata chips de Yakulti Japonente O que tá escrito aqui? Halibig e Dadá Tá caramba Tá caramba Vou na mãe Vou na mãe Oi gente, isso aí Isso é xenofobia O que? A gente tá falando de japonês A gente não sabe falar de japonês Ah, minha kut Tá bom Agora que eu vi É? Agora que você viu Que sou minha kut Olha, esse vídeo vai bombar, hein? Vai Pra cá Kut, kut, cheiro, cheiro Diz pra você colocar a palavra Proferida Que tem ofendido vocês, tá bom? Bota embaixo Olha, e aqui não tem nada de racismo não Porque ele é meu genro Quer dizer, meu neto Meu neto Ele nasceu assim no escuro Mas tá tudo bem Porra, mamãe Ele é meu amigo Ele é meu amigo Cada um Tinho 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 Caramba Parece só uma loja, né? A famosa Fábica de chocolate É bom É bom É bom Tá murcho É que ela me assitou, é, mandou daí Caramba Ai Claro, você é boa? É Ótima Ela aí, velho Não é gostosa Não é gostosa Natália, sua vez de escolher Essa batata genérica aí, tá deliciosa O olho de zumbi de Tandera do Capeta É bom, a fala é que eu vou pegar a fala Planeta Zumbias Obrigada, Ti Aproveita que a galera geladeira um suquinho de morango Nossa É, tá lá no fundo É uma latinha de suco de morango japonês Ele não vai saber, né? Vai saber se aquele meu garoto ele sabe Bala mastigável sabor morango aromatizada Lá na geladeira do fundo Na primeira bateleira Na primeira bateleira tem uma lata de suco de morango Bombom o nome Meu filho Muito boa essa batata Olhos zumbis Bala mastigável sabor morango aromatizada e colorida artificialmente Comprou isso aqui Compramos aqui Na verdade acho que foi a vovó que comprou aqui E deu pra gente Chama que a gente me comprou Thiago, venha Davi de Paulinho Ah é? É conjuntivite É conjuntivite É conjuntivite Olho de cabra É o olho de cabra Pra você colocar Conjuntivite, conjuntivite Ah é, esse daí tá drogado Olha que você não tá afim de fazer isso Tá olhando Nossa, vai sumar Nossa, vai sumar Nossa, show né Puta coisa É que você é daí mesmo É Tudo Gente, olha que delícia Nossa Filho Ô Ai Ô Que dor Corta em cima da porta Olha lá Quarta a quinta Ih gente, e eu hein Eu hein Um seis hein Você corta É melhor cada um dar uma mordida Eu corto É melhor cada um dar uma mordida Parece no limite Uh Eu passo Muito obrigado pessoal Cinco horas depois Conseguiu comer isso, Tia? Não, ela ainda tá mastigando Não Horrível Muito ruim Ih gente Vai Vai dar uma mordida você Obrigada pessoal Eu passo Você vem comer Não tem essa de passar não É, Wallace Tá na chuva É pra se molhar Vocês duas também Toma uma mordida aí É Tá maluca Vai quebrar meu dente todo Mas ele pode é lá Hum Tá gostoso Hum Hum é bom É gostoso É filhos É bon É bom Parece macinha Parece macinha É filhos Parece macinha Parece macinha Eu que escolhi Era eu que escolhi Não era você Eu era o Wallace Ah tá Não esquece Escolhe um meu filho Já escolhi esse aí Eu escolhi esse aí Fofe No essência Teddy Grahams Isso É de cinnamon É de canela De canela Eu tô comando de canela naquela Curto Tem uma aqui Tem uma Curto Ah tá Tem uma pretinha aqui ó Olha o dente morena Esse é um ursinho Arranca um ursinho agora Unocito É de que esse unocito? Canela Canela Carmelita Fala a boquita Ai É Esse urinho aqui é meu Não Esse aqui é do N Pô Peraí Nossa senhora Nossa G G G G G G Já comi o meu Tem cheiro de óleo Já comi o meu Muito bom Tem cheiro de coelho Posso escolher o meu agora? Não pô É um ala sim Pode escolher o meu pacote Mas pode escolher o meu pacote A gente não tem cheiro de pô Não pô Não pô Não pô Aquele bem passado mesmo Claro Sim Skitty Cat De Hazzle Nuts A professora cultural bebê Tá uma boca Eu sou nordestina Ih, virou bichona Fó Fó Mas não tem nada a ver, gente Eu não sou Eu não tem problema com ninguém Eu tô falando Porque ele botou o cabelo da menina Eu vou ter que cortar Não, não corta não Emenda, costura Só Tem que ser branco Vai morder meu dedo Pera de vinho 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 Tem que ser branco Tem que processar Processa Senão eu vou morder meu dedo Que maluço que tu fala A Natália tem que me dar na boca Se não eu morder meu dedo Tem que ser branco Tem que ser branco Hummm Parte o bichote Tem que ter velho Fou muito de ferro Tem que ser branco Mas é de ferro Tem que ser branco Tem que ser branco Tem que ser branco Pera de vinho Conta uma história pra vocês Quando eu fui pra perefreia de bambu Eu comi um desse aqui Duvido desse daí não Perefiro eu tenho muito disso aí Porra, Mano Tu me unhou cara É a fome. A Thelena não escolheu, nem a Natália. Nossa. Bastante gostoso. É minha vida, morro! Parece que eu tô mordendo meu dedo. Sou muito gostoso. Natacha, onde você comprou aquele? São seis. Ei, Natacha, onde você comprou aquele que bota o Mini Oreos? Aonde? Ai, bicho que delícia. Pode pegar. É muito burro, cara. Vai, gente. Um de casa. Ele comeu biscoito ruim. Ah, não. Sério. Olha como ele vem. Aquele biscoitinho da Balduco. O chocolate, goiabinha, sabe? Que isso. Muito bom. Embaixo dele tem o chocolate. Olha, pessoal. Tá focando. Que delícia. Caralho. Eu acho que gosto de utilizar a banca. Uhum. Como vai comer não, Nelson? Boa. Humm. Um todo um pra cagar mole. Tem um gosto meio que da fruta que deram, cara. No final, né? Tem um gosto diferente no final. Alpes liço! Vamos ver. Doze alpes liços, não alpes. Gostou não? Que isso? Não gostei não, mas tá bom. Barritas, coração cremoso, coração... Então, não sei o final. Então, vamos lá, quem é o próximo a escolher? Breezes. Breezes. Glória, glória, aleluia. Breezes Nutraejos. É tipo um choque da Breezes. Gente, a gente tem que ser rápidos e melhores. Porra, tá melado já, e isso é o quê? Passou? Olha o que tá melado. Caramelo. É, pedícula. Vambora, seis. Um. Vamos pegar um colete. Dois. Esse é pequenininho aqui. Tem, viu? Tá frio aqui crioulo. Bora, longentos. Peguem. Hummm. Nossa, tá muito bom. Calma, cara. Anda logo, sneakers. Anda, Wallace. Muito bom. Porra, Naná. Hummm. Hummm. Vamos, né? É melhor que o Milka. Não. Tá bom. Hummm, não. Agora quem vai escolher? Você. Na tarde, escolher? Hummm. É de praçota. Oi, é, baby. Chocolate, sou parier, latte. Hahahaha. É que tu ri, hein? Uou, uou, uou. É o chocolate latido. Uou, uou. Cadê a gente, velho? Deixa aí. Fala. Hummm. Hummm. Eu não vi. Acho que não pode ficar falando que foi tomológico. Mas é da minha cor mesmo. Mas por que você abriu tudo? É, é um... Não, bota um pra cada um. Não vem com indigaria, não. Carreirinha de quatro. Carreirinha. Carreirinha. Nossa, Jesus. Cheio de murro. Meu Deus, tá gostoso. Agora com gosto tá aquele biscoito do Teddy, velho. Com murro? Hahahaha. Tem aquele brilho ali, ó. Brilho. Hummm. Não, meu brilho é muito gostoso, hein? Não, thank you. Hummm. É não, thank you. Hummm. 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 Foi um euro e vinte. Lá em parelho. Esse. Um euro. Eu queria estar no seu ano passado. Na terra do Negon. É. Negon. Hahahaha. É ele que fala. Mas ele pode. Ele é da Laia. Isso, Natalha. Pessoa do que? Sua merce é... Tá vendo, né, pessoal? Não sei. Aqui é toda brincadeira. Toma, Natalha. Não vou publicar esse vídeo. Aqui é toda brincadeira. Paz graça! Thank you. Hummm. Posta! Eu não fiz. 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 Não fiz. Não fiz. Diferente aqui. Diferente aqui. Obrigado. Diferente não. Quer mais aquele? Gente, dá licença. É muito ruim. Não, ela também. Não, ela também. Por esse bicho foi de Chernobyl. Não, ela subiu sozinha. Chernobyl. Não, mano. Não vou chegar de nunca. Ei, tá feio lá. Ó, esse aqui. Ó, o que que deu? Desperante dele. Não, por último? Não, por último. Faz isso. Tem na... No set... É de chocolate lá. Aqui. Do Fé. Ele... Ele... Atua... Em David Wayne. Cara, eu falei isso agora! Eu sei que tu me sondas. Fala em língua. Fala em língua, Renata. Tem um negócio de gelado. Amém, irmãos. Caralhaço. Caralho. Vai ficar... Vai ficar... Ficou? 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 Ficou, amônia. vai para dividir para dividir meus dentes vão ficar aí todinho o ganador do boliche ganha duas o ganador do boliche ganha duas o ganador do boliche sobrar meu estou zoando vai querer ou não vai pô é muito bom nossa Fecha a conta, o campeão. Gente, é o campeão. Esse também foi um euro. Esse foi um euro e novecentos. Pode comprar. Um euro e novecentos. De euro. Quando eu peço, eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Um desse. Goffre. Ei, Robert. De chocolat. Fabriquei. Você não sabe falar francês. Eu vou ler em francês. Ela não sabe. Não, só fala francês. No lugar de fala pra ela. Gruffetun. É Robert. Fabriquei. Fabriquei na França. França. Paris. O que é isso? 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 O que é o Brasil? O que custou quanto? O que custou francês? Um euro. Moeiro cinquenta centos. É foar. Mas prova que tem pra você é novo, ó. Pô. Pra me pegar a mão. Tá. Ó o bobo. Não pode voltar? Também é xenofobia? Não é bom? Xenofobia? É xerofobia. Xerofobia. Porra. Naná. É a má. Falando. É a má. É a má. É a má. Devolve, gente. Devolve gastar no celular, tá? É. Esse foi o primeiro que eu não compro. Tu gosta de amargo horrível? É do genémio aí. Caramba. Eu odeio chocolate amargo. Devia ser proibido. Porra, tá? Eu só vejo. Tente, pirulito. Ó a saia! O que? O que falta? O que falta? Esse aqui, você descorta ele. Nem morto. Não, pra quem gosta... Não, não. Não, não, não. Gostei. Kitty cat de passion fruit. Kitty cat de maracujá. Muito bom. Que algo não pode comer que ele nem tem cobraninha. Eu como de maracujá. O que é que é isso? Eu não posso provar um pedaço? Ela tá com medo, velho. Se ela ficar com o meu estômago ou fígado. Não sei o que é que... Ela tá com a fígada do dedo. O cheiro é bem forte. Deixa eu ver. 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 Parece um músico. É o que é? Chegou. É que te faz de maracujá. Mas é que eu não faço questão, não. Tá. Eu também não faço questão. Que isso? Vocês não sabem disso. Divide. Se você já não aguenta mais comer inteiro. Divide. Chega, tá claro, né, vó? Jogava lá que você tá no cu. Como é isso? É o que é que eu tô com a manhã, né? É o que é que eu tô com a manhã. É o que é que eu tô com a manhã. É bom. Viz por mim ai. Diz, diz pra mim. Olha. Eu também. Gostei não. É de bebê. Frambuesa. Não gosto de frambuesa, porra. Parece um murango. É rosa. Tem a cara de murango, mas nem um murango não. Divide um aqui comigo e a Helena. Helena, com um doce, toma. Esse é com muco de novo, esse aí. Tá passando no nariz. Que cheiro é esse? É gostoso. Nossa de Jesus, parece ser quick, né? Quick, velho. É bom mesmo. Tá, de murango é mágico. Parece ser de quick, né? Pode morar. É coelho. Que isso, Jesus. É tudo redondo, é tudo redondo. É tudo redondo, cara. Vamos com cenoura. E agora... Pra finalizar... Biscuita brea degustacion... Ou é um alemão... Também. Escabuzca. Escabuzca. Chocolate. Briga, briga. Não, chocolate. Comprei isso, cara. Nossa. Acabou lá. Tem certeza? Esse acabou. Vamos lá. Tem que comer pra mim, não. Tem que comer pra mim, não. Eu não. Vai ter jeito. Vamos voar pro mesmo. Cargo de maracujá, cara. Nenê. Tô bem vazio. Esse vai... Olha aí. Olha o naife. Esse é revestido de chocolate. Tem mais chocolate que biscoito. Biscoito. A honra. Vó. Só que eu falo que eu estou testemunhando. Obrigada. Dá veneninha. Que vai fazer? Carinha. Vai ter frescura. Vamos embora. Vou comer metadinha. Ih, gente. Escuta frescura. Tô alérgica. Como faz? Olha uma bonita. Olha uma bonita. Olha uma bonita. É bom, Natara. É bom. É bom. Nossa, tá gostoso mesmo, né? Pô, quem pensou aqui de vida? Foi uma merda dessa vez. Hummm. Carafu. Agora quente de vida. Vai, gente. A gente deixou mais. os piores paus. A gente tinha um desculpa, tá? O LL. Não. Não, mas esse aqui salvou, Natara. Faltou um pilil. Só esse. A gente salvou, Natara. Não. Ninguém aguenta chupar agora. Hummm. Não vai parabenizar a hora. Olha. Toma. 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 Leva esse, Natália. Leva ele pro trabalho, e faz festa. Com certeza, pessoal. O que eu menos gostei foi o de canela do capeta. Ah, o canela também. Só eu. Esse é horrível. Esse aqui, né? Não, mas esse aí eu vou levar lá pra... Como é que é, Tiago? É isso, gente. Eu quero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. Isso aqui é chocolate preto. Tchau, gente. Dá um click. Tchau. Depois, no final, tem um passinho de pé no bolo. Aperta o play lá. Tchau, gente. Pode?